Malabra complicadíssima descendo ali, o palco vê Esquerda Dá um mapa Cartu Toreiro de Aguascalien Mais uma vez, meu cosmo E eu acho que é uma oportunidade Infiltrados Para definir Para definir quem é o Salve O lote tenha sido entregue a ele É claro que aquilo começou a circular Correndo em casa, torcida a seu favor Contributing A gente se vê novamente amanhã Boa noite Deixa eu ver A maluca está chegando Nossa esteira de ômega 3 vai cuidar disso Recruta, solta Ela é boa E que tem muito eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro confiando nas propostas de Pablo Massal Por outro lado, mostra que aquele episódio da cadeirada tentou ser utilizado por Pablo Massal para ter um avanço nesse público, para ter um melhor desempenho na campanha, mas isso não aconteceu. É uma pesquisa É uma pesquisa que acontece depois daquela semana muito tumultuada Que foi a semana passada E que mostra uma estabilidade e agora um momento em que esses candidatos vão ter que repensar algumas estratégias Pa O dia da A CIDADE NO BRASIL Foi legal, muito legal. E o que começou? O cloro está indo... Acho que hoje... ...o nosso novo... ...tricatritura... ...toneladas a vida... ...cansa-se... ...do que você fala. Como assim não dá pra entender nada? Errar, sempre tente de novo. Eu já vi o bastante. ...tido em volta do pescoço... ...o invés de... ...os valores, né, que foram sacados... ...tudo isso deve ser controlado... ...pelos trabalhadores. E daqui a pouco... ...esteve com o governador... ...para todos, todos... ...fabrício Bruno... ...o Ildis, o turco jovem... ...é... ...talvez tenha se pensado isso... ...de 15 pilotos... ...que ficam aí... ...tentando... ...cobiçar as duas vagas... ...estão pro ano que vem... ...então nem Grosjean... ...nem Deile... ...estão garantidos... ...para os carros 77 e 78. Em que posição... ...a nossa liga... ...a liga brasileira... ...o campeonato brasileiro... ...o que nós poderíamos ser... ...como potência... ...para o futebol mundial... ...olhando assim... ...uma certa hierarquia... ...uma boa... ...no braço... ...du'nai Núñez... ...unca te afasta, Augusto... ...un triunfo... ...como lema de l'Atletico... ...de nunca deixar de creer... ...un clube... ...started... ...é... ...é... ...a luta... ...pela... ...o... ...objetivo... ...eu... ...está... ...fando muito preconceito... ...entrela... ...na... ...on... ...realtor... ...queiro... ...es de Fernandes... ...cambia de frente Fernandes... ...espera... ...Silvera... ...Silvera... ...pala segundo... ...Silvera... ...ancha... ...o... 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 ...a cada... ...episódio... ...es cara veio da Inglaterra... ...de... ...rainha... ...poquinho... ...ai... ...grandote... ...de duas mil... ...em São Sebastião... ...e... ...estão com o rosto borrado... ...e é sempre bom a gente te explicar... O PM que impediu o assalto é do setor de inteligência, do Batalhão de Polícia Militar da Fronteira. E entre as pessoas envolvidas nesse assalto estão menores de idade, que por lei devem ter as identidades protegidas. Uma operação... A gente confere tudo o que rolou na visita. O governo federal... ...fazer o Paulistão da Saúde com o Hospital Dia, Centro da Mulher, do Idoso e atendimento oftalmológico. E mais 10 novas UPAs já estão em construção. E pra isso, eu quero contar com você, votando 15. Independente... ...nanceira comér... ...taque foguete. ...paranóis. Do tamanho... ...do isso. ...isso. Não se preocupe. Se... Está... ...se... ...o trabalho. I can tell. I can't tell. ...perce em mim... ...uma... ...um momento. ...ludo de Maui. Avorado ele. Vou... ...o... ...a blimp está... Mas o Shelton era casado, tinha dois filhos e um terceiro acadêmico. Carlos Eduardo. Arroz, cinco quilos. Pelo menos sete micos leões dourados. Tu vem comer. É o PCC que aluga as armas. Eu acho muito difícil essas armas saírem de dentro da empresa. Primeiro, porque o Vigilante vai andar de... Com o corpo. É só como um dobe. Com todos os chucks e tudo isso, ela não foi fazia. Então, sim, foi só fácil. Oi, Aron. O amigo tem... Com essas características. Foi por isso que ele pensou que lateral faz a gay... Vamos lá para a área. Eu... O senhor Blonsky dará dele. O senhor Blonsky dará dele. O senhor Blonsky dará dele. O senhor Blonsky dará bens skills a porforo. Show anytime. O Rino-mite ganha Eu McKay took a Seja Oh Senhora, eu Tom A Uau, tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível É jogar junto Do kickboxing Cotovelada Eerson Santos Fazendo o bico por fora Assim nas outras casas, sabe? Eu sim Eu sim Um edifício já Super bravo aqui Que eu tô engorindo o tempo do jornal Mas é bom a gente lembrar Que essa pesquisa Que tá aí filmando, hein? Aquela alegria Do mal Ele 37% de Guilherme Boulos 10% dos entrevistados Responderam que votariam em branco ou nulo E 1% dos entrevistados Não souberam responder Em um outro cenário de segundo turno Entre os candidatos Ricardo Nunes E Pablo Marçal Nunes teria 60% Das intenções de voto Contra 25% de Marçal 14% Responderam que votariam em branco ou nulo E 2% não souberam responder Se a disputa do segundo turno Fosse entre o deputado federal Guilherme Boulos E o influenciador Pablo Marçal Boulos teria 50% dos votos E Marçal 36% 12% Responderam 78-12 A conta corrente é a 20 Nossa, e nós também temos o registro disso Trata sim De um latrocínio E também já se sabe alguma informação Sobre os quatro envolvidos, Tchalian? Oi, Márcio Eu dos jogadores Ao vir Leva os bombais Não se culp Pois, né? E pelo Colada A privacidade Os seus dados O Cuiabá se solta pelo Lá na frente Para fazer esse tipo de manobra Do Gongo Tá Tudo bem Eu também vou ser claro Ele não tá à venda Nem agora Nem nunca Tá bom Ah, escuta Oh, oh, oh Me dá um minuto Para conversar com ele, tá? Axe Deixa eu Começa O cara do dia vai dobrar de novo, graças a Deus. Porém, o agente é quem confia. Do progresso e... Ela tá adorando vir aqui, sabia? Que bom, isso é ótimo. Eu tô muito feliz por você. Olha, eu ia convidar você... Olha, eu... Dois meses. Aquela era minha copa, que eu tinha isso comigo. LUCAS Eu sei que está... De cara ao arco de lá. Qual é a prop... Quem deu o cartão que diz eu te odeio? O cartão que diz eu te odeio? O cartão que diz eu te odeio? Demonstrar a esses cidadãos, a essas pessoas... Eu tomei o depoimento. Por aquecedores, mesma coisa. Joga leão comigo! Nu! Atenção, passageiros! Imagina!